Olha aí, belíssimo carro. Ali na frente uma Mercedes SLK prata, olha aí uma Volvo compacta, olha um Vectra de primeira geração no Brasil. Olha aí o Ford F1000 brasileira. Olha aí pessoal, Fusca Azul, olhe só o Opalão, bem bonito o carro. Coupé, encontramos aqui um Mini Cooper, e esse parece que é todo preto. Vou embora. Olha só pessoal, que legal, dois Fusquinhas da mesma cor. Olha só que lindas. Que show. Maravilhosos Fusquinhas. E os dois são 1300. Encontramos aqui um Renault Twingo, francês, carro bem bonito. Eu gosto do Twingo, compacto lá dos anos 90. O Renault Twingo, de um outro ângulo. Bem quadradinho, né? Encontramos aqui um Ford Maverick, azul. Olha aí o motorzão. Gente, sol, né? Fica bonito. Olha aí, belíssimo. Foi embora. É bom.